SEU CONSELHO ESTÁ MORTO. IRA DEVE SER COMBATIDA COM IRA. VOCÊ TERÁ JUSTIÇA. VOCÊ TERÁ JUSTIÇA. Vou liderar uma equipe de ataque a Zaun com três objetivos. Localizar agentes, acabar com a Cinti-la e neutralizar qualquer agente que ainda seja leal ao Silco. A minha irmã se foi. Isso tem que acabar. Jinx! Finalmente acertou meu nome. Irmã. A tonelar de roupa de carro. Não foi. A sua fila? A sua fila? Você não tem dor na roupa? O sol. Uma fila? Uma fila? Que? Obrigado.